Louvor a Deus! Reze comigo a oração completa. Se você conseguir, coloque o seu pedido de oração nos comentários. Abri, Senhor, os meus lábios, para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Deus, iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereço ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santíssimo nome de Maria. Laudes. Traça sobre você o sinal da cruz. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Hino. Senhora gloriosa, bem mais que o sol brilhais, o Deus que vos criou, ao seio amamentais, o que Eva destruiu, no Filho recriais, do céu abris a porta e os tristes abrigais. Da luz brilhante porta, sois pórtico do rei. Da Virgem veio a vida, remidos, bem dizei. Ao Pai e ao Espírito, poder louvor vitória. E ao Filho que gerastes, e vos vestiu de glória. Salmo dia. Antífona. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro Egito e Babilônia, entre os meus veneradores. Na Filisteia ou em Tiro, ou no país da Etiópia. Este ou aquele, ali nasceu. De Sião, porém, se diz. Nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso, todos juntos, a cantar se alegrarão. E dançando exclamarão. Estão em ti as nossas fontes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Antífano O Senhor, o nosso Deus, vem com poder, e o preço da vitória vem com ele. Olhar e vede. O cântico é de Isaías 40. Olhar e vede. O nosso Deus vem com poder. Dominará todas as coisas com seu braço. Eis que o preço da vitória vem com ele. E o precedem os troféus que o conquistou. Como pastor ele apacenta o seu rebanho. Ele toma os cordeirinhos em seus braços. Leva ao colo as ovelhas que a amamentam e reúne as dispersas com sua mão. Quem no côncavo da mão mediu o mar? Quem mediu o firmamento em seu palmo? Quem mediu o alqueire, o pó da terra? Quem pesou, pondo ao gancho as montanhas e as colinas, colocando-as na balança? Quem instruíra o Espírito do Senhor? Que conselheiro o teria orientado? Com quem aprendeu ele a bem julgar e os caminhos da justiça discernir? Quem as veredas da prudência lhe ensinou? Ou os caminhos da ciência lhe mostrou? Eis as nações, com a gota d'água na vasilha, um grão de areia na balança diante dele. E as ilhas pesam menos que o pó perante ele, o Senhor Onipotente. Não bastaria toda a lenha que há no Líbano para queimar seus animais em holocausto. As nações todas são nada diante dele. A seus olhos elas são quais se não fossem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor, o nosso Deus, vem com poder e o preço da vitória vem com ele. Antífona Aclamai o Senhor, nosso Deus, e adorai-o com todo o respeito. Salmo 98 Deus é rei, diante dele estremeçam os povos. Ele reina entre os anjos. Que a terra se abale, porque grande é o Senhor em Sião. Muito acima de todos os povos se eleva. Glorifiquem seu nome terrível e grande, porque ele é santo e é forte. Deus é rei poderoso, ele ama o que é justo e garante o direito, a justiça e a ordem. Tudo isso ele exerce em Jacó. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos perante os seus pés, pois é santo o Senhor, nosso Deus. Eis Moisés e Araão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome. E ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Da coluna de nuvem falava com eles, e guardavam a lei e os preceitos divinos, que o Senhor, nosso Deus, tinha dado. Respondieis a eles, Senhor, nosso Deus, porque ereis um Deus paciente com eles, mas sabieis punir seus pecados. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos perante o seu monte, pois é santo o Senhor, nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aclamai o Senhor, nosso Deus, adorai-o com todo o respeito. Leitura breve, tirada do livro de Isaías, capítulo 61, versículo 10. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, encheu-me com o manto da justiça, e adornou-me, qual noiva com suas joias. Responsório breve, o Senhor a escolheu entre todas preferida. O Senhor a fez morar em sua santa habitação, entre todas preferida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o Senhor a escolheu entre todas preferida. Benedictus Antífona A porta do céu foi fechada por Eva, por Maria ela abriu-se aos homens de novo. Traz-se sobre você o sinal da cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de concedernos que libertos do inimigo. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era do princípio, agora e sempre. Amém. As portas do céu foram fechadas por Eva, por Maria ela abriu-se aos homens de novo. Preces. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Se você puder, deixe o like no vídeo e nos outros pedidos de oração. Celebremos nosso Salvador, que se dignou nascer da Virgem Maria, e peçamos, Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós. Sol de justiça, a quem a Virgem Imaculada precedeu como aurora resplandecente. Concedei que caminhemos sempre à luz da Vossa presença. Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós. Palavra eterna do Pai, que escolhestes Maria como arca incorruptível para a Vossa morada. Livrai-nos da corrupção do pecado. Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós. Salvador do mundo, que tivestes Vossa Mãe junto à cruz. Concedei-nos por sua intercessão a graça de participar generosamente nos Vossos sofrimentos. Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós. Jesus de bondade, que pregado na cruz, destes Maria por Mãe a João, fazei que vivamos como seus filhos. Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós. Olhai, Senhor, com bondade, para cada pedido de oração descrito nestes comentários. Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós. Deus de bondade, olhai também para cada irmão que reza conosco e que traz o seu pedido em seu coração. Pense o que você gostaria agora de receber de Deus. Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós. Deus Todo-Poderoso, acolhei os nossos sacerdotes, principalmente aqueles que já se encontram na velhice. Cuidai deles e preparai a sua alma para o céu. Por isso, vos pedimos, Senhor, que a Vossa Mãe interceda por nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos, concedei a todos os que celebramos o glorioso nome da Santíssima Virgem Maria, que ela nos obtenha os benefícios da Vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho, que é Deus, e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Minha irmã, minha irmã, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que não consegue mais ler ou que não lê. Até mesmo aqueles sacerdotes, diáconos, bispos mais velhinhos, para que dessa maneira eles possam ouvir o Santo Ofício. Estavam acostumados a rezar a vida toda. E aqui nós temos e rezamos diariamente as laudes, as vésperas e as completas. Se você não tem o telefone de alguém, mas sabe de alguém que tem, compartilha com essa pessoa e pede para ela encaminhar, para este outro sacerdote, bispo, diácono ou pessoa que gostaria de rezar o Santo Ofício. Deus abençoe a sua vida. E não esqueça de hoje, durante o dia, repetir várias vezes, Maria, 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 o Santíssimo Nome de Maria. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.